Mala sem alça, a boa do forró Minha vida sem você desnorteia E aí, senhor do porfim Que prazer imenso estar aqui de volta com vocês E semana sem alça A chama de amor Cadê o gritinho dos meus apaixonados? A chama de amor A chama de amor A chama de amor A chama de amor Prepare o coração Senhor do porfim Mala sem alça Vamos cantar, vamos cantar! Eu não posso viver Sem te amar, sem sentir O teu corpo colar de um amê Quero tocar seu rosto Deu ser só pra mim E não só uma noite Chora sem ti Se não a minha vida Faz dela o que bem quer Só não faz mais sofrer Oi, Luzi! Oi, Luzi! Não me importa Se não for pra ficar Pra sempre do meu ar De viver Pra te amar Não me diz que esse sonho Acabou Só me diz que sou tudo Que um dia sonhou Quero seu amor Essas lágrimas Essas lágrimas reais Meu coração te necessita Esse teu amor Esse teu poder Que me leva ao paraíso Um sonho lindo com você Eu não posso viver Sem te amar, sem sentir O seu corpo coladinho é meu E aí, senhor do golfei Quero tocar seu rosto Ter você só pra mim E não só uma noite pra você Só ficar apaixonado de você pra viver Te dou a minha vida Faz amar o que bem quer Só não faz querer te amar Não importa Não importa Se não for pra ficar Pra sempre do meu lado E viver Faz de amar Não me diz que esse sonho acabou Só me diz que sou toda banda bem vazio Que essa música vai cantar Não quero ouvir Quero ser o amor E o que? A minha vida As suas lágrimas reais E aí, senhor do golfei Canta com a gente Se teu amor Canta forte, meu povo Canta forte E me leva ao paraíso Só morrido com você Só morrido com você Quero seu amor Minha vida E aí, senhor do golfei Essas lágrimas reais Meu coração te necessita Esse teu amor Esse teu amor Esse teu poder Que me leva ao paraíso Sonho lindo com você É o teu, é o meu amor É o teu, é o meu amor Você se expressa Coloca a mãozinha em cima do meu amor Mola sem alça É assim pra mim, assim Não foi fácil ter você Te amo mais que tudo Não vou te pedir Não me deixe, por favor É isso meu vermelho Sem dúvida não vem Quando o meu lar eu vejo você Meu pensamento volta ao distante Para te dizer Te amo então você se corre Vem Vai só pra cá Amor Tá escrito em meu olhar Eu vou buscar Você Essa é a cena pra poder Vem ver Só você Amor Juro Só vou te dar Prazer E o meu coração Unir que é pra sempre Essa paixão Posso sentir Está Está em mim Estrepa a palmação Já vai você Porém Não existe um amor Igual Você está em mim É paixão Fazam Tu cana e deixe Por favor Eis o meu verdadeiro Eu não encerro Pensamente Para assim que todo o tempo Tudo bem Ano Vejo você Só você E viver a paixão de uma dança pra você Amor vai sempre ver o olhar Eu amo só você Amor, juro hoje a mãe se eu vou ajudar Só vou te dar prazer E o meu coração vem pra sempre Essa paixão posso sentir Estar em rome Amor vai sempre ver o olhar 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 Eu amo só você Amor, juro hoje a mãe se eu vou ajudar Só vou te dar prazer E o meu coração vem pra sempre Essa paixão posso sentir Esse Chega perto dessa galera Quem tá feliz aí Solta aquele grito E o meu coração vem pra sempre Não há de não te chorar De cabeça só me E o meu coração vem prazer E o meu coração vem prazer E o meu coração vem prazer Dá-me falar da sua dor E morri-me sem mim Essa louva eu conheço Você já me fez sentir O que eu pensei Desisti de tudo Fico com você O mundo gira não para Quando faltas na vida De tanto machucar Ficou ferida Hoje é você Quem chora por mim Ontem era eu Quem chorava Amanhã você Vai voltar a sorrir O tempo é um remédio Cora a alma Hoje é você Quem chora por mim Ontem era eu Quem chorava Amanhã você Vai voltar a sorrir O tempo é um remédio Cora a alma J.S. Produções Bora, joinha, o som Agora, Xande Magalhães Você mandou me chamar E aqui eu estou E aqui eu estou E aqui eu estou Para me falar da sua dor E não me mexer em mim Essa nova eu conheço Você já me fez sentir Tanto que eu pensei Desisti de tudo Tudo se como você O mundo gira não para Dando faltas na vida De tanto me machucar Agora é o seguinte Canta pra mim, vai Hoje é você Quem chora por mim Nem era eu Quem chorava Amanhã você Vai voltar a sorrir O tempo é você Quem chora por mim Hoje é você Quem chora por mim Hoje é você Nem era eu Quem chorava Amanhã você Vai voltar a sorrir O tempo é um remédio 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 Queria falar desse amor Nas nossas loucuras Queria te dizer o quanto sofro Quando nós nos brigamos, amor Mas juro tudo o que falo É da boca pra fora Raiva do momento A verdade é que eu não vi Meu bem, sem você Só quem tá apaixonado só dá voz e me assiste Seis horas da manhã, galera na praça Queria falar desse amor Nas nossas loucuras Queria te dizer o quanto sofro Quando nós nos brigamos, amor Mas saiba que eu não poderia Viver um segundo longe de gostar de vocês Eu queria te dizer o quanto sofro Amor, te quero do meu lado a todo momento Preciso agora de você me correndo tirar Todo esse sofrimento Te quero tanto, minha amada Sem você realmente do nada Nada Amor, você sempre foi dono do meu amor Preciso ter você comigo Não me deixe só com essa solidão Com essa solidão Com essa solidão Com essa solidão Eu quero a vida do meu lado Eu sempre serias me roubando Amor, amor 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 Queria falar desse amor Nas nossas loucuras Jovem as expressões Queria te dizer o quanto sofro Quando nós nos brigamos, amor Mas saiba que eu não poderia Viver um segundo longe de vencer Queria te dizer o quanto sofro Sabe, canta aí É o quanto sofro É o quanto sofro Amor, te quero do meu lado Eu tô todo momento Esquiro agora de você me correndo tirar Todo esse sofrimento Deimo tanto, minha amada Eu sei que você não existe nada Nada Amor, você sempre foi dono do meu coração Preciso ter noção comigo, não me deixe só com essa solidão Te quero aqui do meu lado, pra sempre serás meu amado A todo instante eu vivo, vou chegando ao teu lado A morte que eu tô no meu lado, pra sempre serás meu amado Preciso ter noção comigo, não me deixe só com essa solidão Te quero aqui do meu lado, pra sempre serás meu amado Amor! 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 Vamos falar de amor JS Produções Mola sem alça Pode ir, eu já me decidi, eu não te quero mais Vou sofrer uns dias, mas depois eu vou ficar em paz Isso foi o que meu bom cair sonhou pra te convencer Nos meus olhos entregaram o número que eu quis dizer O meu coração é fraco perto de você, ai meu Deus Meu Deus Negra pra eu ter pensado antes de ficar com você Eu me apaixonei com você Eu me apaixonei com você Eu tento brincar com seu coração Mas ele inteiro nas suas mãos É o meu pai de mim Por você Seu coração é comprometido e não me falou Bora, meu compadre Bora, meu compadre Você tem alguém em sua vida, você me encantou Volta aí um grito Braço O meu coração é fraco perto de você, ai meu Deus Era pra eu ter pensado Agora é o seguinte Eu me apaixonei com você Eu me apaixonei Eu quero ninguém perto e parado e nem notei Semente demais, parabéns Eu me apaixonei por você É pra apaixonar seu coração Amor é impossível viver sem você Não posso aguentar sem dia te perder Você toma de canta do meu coração Fico sem te ver, caio em depressão Vou te amar, te beijar, tembrando O seu corpo que tanto sonhei Eu vou te olhar, te abraçar, se sentir De medo e amei, eu só te amei Sempre naquele dia sonhei Não me deixe de estar insolida É pra me levantar sem esquecer Não posso nem deixar te perder É já tua alma do meu coração Coração Amor é impossível viver sem você Amor é impossível viver sem você Eu vou te amar, te beijar, tembrando 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 Eu vou te amar, te beijar Eu vou te amar, te beijar, tembrando 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 Coração Coração És a dor do meu coração És a dor do meu coração Coração Quando olhar pro céu e ver No imenso a estrela brilhar Sou eu te chamando Pedindo pra voltar Só Deus sabe o que eu estou passando Nesta falta de você Só Deus sabe o que eu sou Longe de você Só eu posso contar as noites Que de sono já passei Nem eu posso contar as lágrimas Que eu derramei E você nem sei por onde anda Por que não me liga Nem pra saber como eu estou E você será que sente a minha volta Será que ainda lembra desse amor E aí? Quando olhar pro céu e ver No infinito a estrela brilhar Sou eu te chamando Pedindo pra voltar Quando olhar pro céu e ver O sol nascendo lindo no amanhecer Sou eu te chamando Não vivo sem você Senhor do bom fim Terra gostosa E você Nem sei por onde anda Por que não me liga Nem pra saber como eu estou E você E você Será que sente a minha volta Será que ainda lembra Esse amor Quando olhar pro céu e ver No infinito a estrela brilhar Sou eu te chamando Pedindo pra voltar Quando olhar pro céu e ver O sol nascendo lindo no amanhecer Sou eu te chamando Não vivo sem você Quando olhar pro céu e ver Quando olhar pro céu e ver No infinito a estrela brilhar Sou eu te chamando Pedindo pra voltar Quando olhar pro céu e ver O sol nascendo lindo no amanhecer Sou eu te chamando Não vivo sem você Não vivo sem você Quando olhar pro céu e ver Quando olhar pro céu e ver O sol nascendo lindo no amanhecer O sol nascendo lindo no amanhecer A mais apaixonada do Brasil O sol nascendo lindo no amanhecer A barra do sol nascendo lindo no amanhecer O sol nascendo lento Cariças e declarações De amor De amor De amor E é o nosso corretor A minha cama está tão fria Sem você, baby Meu corpo já não sabe o que é Eu quero ouvir Que vou Nossas fotos sobre a mesa E eu não resisti Eu vou sair Vou voltar a viver Pois sem você Sem essa Como Eu vou sair de cima agora Vou voltar a viver Mas tá com perfume Amor, eu não te esqueço Só ser com você Me fala, irmão Vem casa, não trabalho No meu mundo Eu estou apaixonada Como te esquecer Eu vou sair Vou voltar a viver Tempo e sem você A minha vida Vamos deixar, vai Como o dia sem som Eu vou sair de cima agora Vou voltar a viver E aí? Eu adoro, meu amor Chega, vamos para ali Vamos contigo comigo, Alimento A mais apaixonada do Brasil Que vontade de ver você Nossas fotos sobre a mesa E eu não resisti Eu vou sair de mim agora Vou voltar a viver Nada tem graça, baby Nada tem graça, baby Nada tem graça, baby Eu vou voltar a viver E aí? Que lindo! Senhor do Bonfinha Em nome da Prefeitura Municipal Obrigado ao meu prefeito Lércio Júnior Vice-prefeito Elizeu Rios Secretária de Cultura, senhor de Magalhães E JTS Produções Tchau, gente! Eu não posso viver Sente a paz, sem sentir O teu corpo colado Ao meu Quero tocar seu rosto E você só pra mim Macaco Perfumes! Ei, macaco! Te dou a minha vida Faz amar o que tem O homem tá pro lei, o homem tá pro lei Só não faz nem sofrer O que te ama Fanda junto comigo assim Não importa o teu galo Se não volta a ficar Já sei que eu tô me amando E viver pra te amar Não me diz que eu sinto O meu amor Só não me diz que sou tudo E um dia eu sonho Quero ser o meu amor Te dou a minha vida Para marcar, vamos arraiar Essas lágrimas reais Pensei que você já tinha ido embora, pô Esse teu amor Play, play Marcar que é o nome dele Esse teu poder Por vencedor de perfume Melhor do Brasil Brasil, não tem pra ninguém É ele É seu amor Se te dou a minha vida Carlos Kleber Esses lágrimas reais Meu coração que necessita Esse teu amor Deixa teu poder E me leva ao paraíso Um sonho lindo com você Eu não posso Eu não posso Beber Macaco perfume É o nome dele ali, ó É Ele Quero tocar seu rosto De você só pra mim E não só uma noite Pra chorar sem vir Se não há minha Não importa o teu calor Se não for pra ficar Pra sempre do meu lado E viver Galera que tá curtindo e claro Beijo Não me diz que esse sonho Acabou Meu batera bem baixinho Pra terminar com chave de ouro A galera vai cantar Eu quero ouvir Eu quero Eu quero A minha vida Meu coração te necessita Obrigado, gente Ô, cachaça Eu não quero um paraíso Só eu vindo com você Quero seu amor Te dou a minha vida Essas lágrimas Você é Senhor do bom filho Esse teu amor Esse teu poder Que me leva ao paraíso Sonho linda com você Faz barulho Faz barulho aí que eu quero ouvir Tchau, gente Ó, a gente vai entrar lá no camarim, tá bom? Beijo, tui Valeu, valeu Cheio do bom fim Meu gente, obrigado pela presença de vocês até esse momento Fica com Deus Tchau Cheio do bom fim Vem todos Até a próxima Valeu Tchau 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 Tchau